Dia, check. Check, check. Viado, comer. Comer, comer. Pisar arroz, chão. Chão, chão. Comer, chão. Cão, cão. Ser agradável, chão. Chão, chão. Meu avô, eu. Jão, jão. Está com frio, tio. Tio, tio. Piolho, eu. Eu, eu. Quente, chão. Chão, chão. Torrar farinha, o menino, pai. Pai, pai. A flor da manga, uyei. Uyei, uyei. Fala de novo. Uyei, uyei. Amargo, uyei. Uyei, uyei. Voar, fácil. Tói, toi. Um vivo, dois. Dói, dois. Dói, dois. Dói, dois. Uyei, uyei. Dói, dois. Dói, dois. Nossa filha, kainati. Beleza. Dói, dois. Kainati? Kainati. Kainati, kainati. Tung-tung. 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 E o nome do nome de Tung-tung? Masin Tung. A lagarta cap. Cap-cap. Esta lagarta capqua. 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 Osso. At-at. Este osso at-ca. At-ca. Cortar wak. Wak-wak. Ele não cortou unca wak-kai. Unca wak-kai. Unca wak-kai. Matar pa. Pa-pa. Ele não matou unca paka. Unca paka-kai. Unca paka-kai. Peixe. Huam-huam. Este peixe. Huam-huam. Huam-huam. Ferida. Dan-dan. Esta ferida. Dan-ka. Dan-ka. Achar mam-kai. Mam-mam. Ele não achou unca mam-kai. Unca mam-kai. Unca mam-kai. Deitar trem. Trem-trem. Ele não deitou unca trem-kai. Unca trem-kai. Unca trem-kai. Unca trem-kai. Contar pi-him. Pe-him. Ele não contou unca pi-him. Unca pi-him-kai. Unca pi-him-kai. Unca pi-him-kai. Boar em cima da cabeça. Narum? Narum. 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 Eles não voaram em cima da cabeça. Unca narum-kai. Unca narum-kai. Unca narum-kai. Espremer. Him. Him. Unca rume-kai. Ela não espremer. Unca rume-kai. Unca rume-kai. Unca rume-kai. Camamua, 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 Catremua, Catremua.